Como a gente sabe, outubro rosa é o mês da prevenção e combate ao câncer de mama, uma doença comum, principalmente entre as mulheres. Mas hoje em dia, pessoal, o tratamento público oferece não só a retirada, como também a reconstrução das mamas. Isso para garantir a qualidade de vida das pacientes. Há um ano, Milena está curada de um câncer, retirou as duas mamas e fez a reconstrução já durante a cirurgia de mastectomia. Hoje, apesar do acompanhamento médico, é vida normal. Foi um baque muito grande, mas com o amor da minha família, do meu marido e todo mundo junto ali, a gente conseguiu superar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer de mama afeta mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Rio Preto, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, só no ano passado foram quase 60 mil novos casos da doença. Apesar da alta incidência, 28% dos novos casos de câncer em mulheres são de mama, um fator é considerado positivo. O diagnóstico costuma ser precoce. Vários são os exames que podem ser realizados para detectar a doença. Por isso, a cura é praticamente certa. A gente tem basicamente a mamografia, que deve ser feita a partir dos 40 anos de idade. A gente tem a ultrassonografia, que é feita nas mulheres mais jovens e também como complemento à mamografia. A gente tem a tomossíntese, que é a mamografia mais especializada, que é a mamografia em 3D. E a gente tem a ressonância magnética, que é reservada para os casos mais restritos. No hospital de base em Rio Preto, a paciente recebe o atendimento completo, entra na sala de cirurgia para a retirada das mamas e sai com elas reconstruídas. São 12 procedimentos realizados em média por mês. O mastologista tira a mama e a gente já reconstrói imediatamente. E tira também a outra mama no sentido de redução de riscos e no sentido de esteticamente fazer as duas mamas mais irmãs ou até irmãs gêmeas. Então, há a possibilidade, nesses casos, num tempo só, tratar o tumor e voltar com as suas mamas da sala de cirurgia e, eventualmente, até mamas mais bonitas do que eram antes. Enfrentar um câncer não é fácil. Por isso, tudo o que é possível fazer para que o paciente pense em outros assuntos que não sejam relacionados à doença é bastante positivo. No caso da mama, a reconstrução pode influenciar diretamente na autoestima e confiança para a retomada dos afazeres do dia a dia. A gente pode olhar o câncer de mama como uma superação não só da pessoa que teve o câncer, mas para a família que participou. Porque quando uma pessoa fica doente, não é ela que fica doente sozinha, é a família inteira. E, nossa, isso foi assim, eu levo para o resto da minha vida. Tudo o que eu passei, e se for para te falar, Milena, você passaria de novo, eu passaria, porque eu estou muito bem hoje. E a minha família também.